Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de RevStones. E hoje vamos passar o dia da taberna. A taberna de hoje é o tesouro do Capitão Coração Negro. O Capitão deixou o tesouro para todos. Na principal, mas principalmente para você. Cada ator abre um baú e três cada ator eu escolho um para colocar na sua mão. Beleza. Deixa eu ver o de caçador. Quem vai ser o oponente? Ah, achei que ia enfrentar uma líder da minha guilda ali. Ok, beleza. Tirei, tirei, dois piratas. Vamos ver que vai vir. Ah, então parece que... Não sei o que... Não acalhe do seu deck. Se eu for... Ahn... Se forem três, compre todos. Mecanoide... Acho que vou pegar o Mecanoide. O Mecanguru. Quebrei o Olho ali. Quebrei o Olho ali. E a vida da minha guilda. Não, vou ficar com isso aqui. Não, vou ficar com isso aqui. Quebrei o local. E a vida da minha guilda. Ahn... Vamos ver se tem um x aqui. venenoso acho que depois do seu oponente lançar um feitiço e destruir um AK inimigo armadilha de cobras eu espero que eu encontrei um último suspiro com sendo mecanoide quer dizer, mecanoide com último suspiro é vou pegar esse daqui vou testar se é tiro de tocaia não sei não sei não sei não sei não sei não sei não não sei e eu não estou na frente é o poder E aí E aí e ela tem uma fé a tem uma fera sim eu acho que não vai sair daqui não E aí 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 Eu não gosto de fazer isso. Ah, tá, querendo. Obrigado. Minha partida foi easy, easy. Ah, vamos fazer de novo. Pelo menos pra completar as missões aí. Dois vitórias. Vamos caçar toda. Vamos ver se tem algum card que seja do livre. Galeria! Contra a rocha! Vitória! Estremeça diante do poder dos Elfos. Vamos jogar pra dentro. As duas piratas. Pra comprar essa. Deixa eu ver quem eu coloco aqui. Segredo. Se você tiver uma equipada, descubra um feitiço. Ele não tem arma, né? Um segredo aqui. Eu vou jogar uma card de costume. Comprar um feitiço do seu deck. Provocar e ganhar dois de ataque. Não tem arma, mas não tem arma, né? Eu acho que eu não tenho que fazer nenhum arma. Tem essa daqui ficar em 4-6. Quando não tiver nenhum problema. O lado do campo. Será que esse aqui vai ficar vivo? Se não haver cards repetidas no seu deck, eu vou querer ir embora. Esse daqui não vai dar certo. Esse daqui. O que é isso? 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 Eu tinha um suspiro. Acho que eu pego esse daqui. O que é isso? 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 É. 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 Minha lâmina tá com sede. O que é isso? É. 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 Seus lacaios, isso é meu espírito, eu vou dizer. Vocês marcam o local! Vocês marcam o local! Tu vai te ver a minha agora! Coloca um lacai, ó. Não! Isso aqui não é tão bom assim. Não! Vocês marcam o local! Eu acabei de dar a mão do seu oponente. Tá aqui, ó. Mexi. Eu acho que isso aqui vai perder. Eu perdí o controle do campo. Eu acho que isso aqui vai perder! Eu acho que isso aqui vai perder! Perdi o controle do campo. Ah... Hum, dano mágico do W. Ah, que fera. Não deu certo não. Tinha que eliminar os dois aqui. Ah, vamos de novo aqui, né? É, eu não peguei a minha vitória. Minha segunda vitória. É, eu não peguei a minha vitória. Estremeça diante do poder dos Elfos. Bem, eu jogo primeiro então. Deixa eu tocar. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou cortar o seu post. Ah, peraí, eu vou colocar aqui. Ah, peraí, eu acho que é isso daqui. Meca-9, próximo turno. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum. Hum, hum. Hum. Vamos ver o que eu encontrei, né? Espera... Tio talent. Eu espero que venha mais segredos aqui. Aqui não há luz! Um lugar para se esconder. 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 Será que ele vai atacar o... Um lugar para se esconder. Interessante. Um lugar para se esconder. 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 Eu acho que isso aqui serve Os lobos de zero estão prontos Opa, isso aqui foi Eu acho que o Zephyrus e qualquer um que tenha um de cada não funcionam Mas o Kodak tá cheio dessa piratinha assim A morte está vindo Espero que eu não encontre o controle mental, e ai poder roubar um dos meus lacais. Mas tá safe, safe. Me dá uma missão. Quem vai me enganar? Ah, deixa eu ver. Ah, isso aqui. A morte está vindo. A morte está vindo. A morte está vindo. A morte está vindo. Não, isso aqui é vindo. Estou pensando. É, esquece, esquece. Ah! Ah, eu conheci. Rapaz, quem precisa do Zephyr para... ...arredir. Então agora vamos abrir os pacotinhos. Ah, primeiro clássico. Vamos ver se vem uma lendária. Hum... É. Não, não. Não, não. Legal ainda. Uma douradinha, pelo menos. Ah, mas mesmo, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like e as suas favoritas. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu, falou, fui. Tchau. Tchau.